Tudo bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado por todo mundo comparecer. Hoje nós vamos ter um webinar aqui com uma pessoa incrível, nada mais, nada menos que o professor, doutor, PhD, Stephen Langerdoffer. Ele está direto da casa dele nos Estados Unidos. A gente vai conversar um pouco sobre prontidão aquática em alguns tópicos. Vai ser um webinar um pouco diferente, no sentido que, como ele vai estar falando em inglês, ele vai dar algumas pausas e eu vou tentar traduzir o que ele fala. Então, eu já peço desculpas por algum tipo de delay ou alguma coisa nesse sentido. A gente vai tentar fazer o melhor. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente nessa questão de conteúdo. Está certo? Então, nada mais, nada menos. Vou introduzir aqui a estrela, uma pessoa famosa do nosso webinar de hoje, com vocês aí, Stephen Langerdoffer. Olá, Steve. Como você está? Olá. Olá. Steve, we are now in live, broadcasting to YouTube. And as you said, we are really exciting here in Brazil to listen to your knowledgement and everything. And the idea today, have a conversation with you and try to get more knowledge from what we have been doing so far. Ok? Just give me a second. I will translate to Portuguese and I will be back to you. Então, pessoal, só estou dando as boas-vindas para ele, falando que a gente está muito feliz e ansioso para ouvir o que ele está nos dizendo. E estou deixando a palavra com ele, ele vai fazer a introdução ali. E depois eu vou fazendo as perguntas. A ideia vai ser sempre eu faço a pergunta em português, depois eu pergunto para ele em inglês, e ele vai falando a resposta e pausadamente eu vou tentando traduzir aí o máximo possível. Tá bom? Vamos lá, então. Obrigado e boa sorte. Ok, Langerdorfer, it's you. Go ahead. I'm very happy to be with all my Brazilian friends today. Obrigado. Ele está muito feliz aí de estar junto com a gente, viu? Os amigos dele brasileiros. Ok, Langerdorfer, let's go ahead. A gente vai falar um pouco aqui de algumas questões, né? E a gente tem selecionado algumas perguntas para o Langerdorfer, né? A gente fez um tópico aí de cinco perguntas. Onde, basicamente, ele vai trabalhar a questão da prontidão aquática, alguns aspectos básicos aí nas pesquisas que ele faz e tudo mais. Tá bom? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para ele, deixa eu pegar aqui a minha colinha também, é se ele podia descrever para a gente como é que funciona, né? O básico da filosofia que ele criou, que ele é associado, dentro de um programa de natação, né? Deito está falando dessa questão de prontidão aquática e tudo mais. Tá bom? Hey, Langerdorfer, pode me deixar saber, por favor? Nós já começamos com algumas perguntas. A primeira que temos aqui é, se você puder descrever sua filosofia básica, associada com o nadar e a segurança de água, por favor. Certainly. Just for fun, I like to call myself an aquatic developmental kinesiologist. Okay. So, a kinesiologist is a scientist who specializes in human movement. Sometimes we call it motor behavior. A developmental kinesiologist is one who studies a person's movements as they change over the whole lifespan, from birth to death. And finally, an aquatic developmental kinesiologist is a scientist who specializes in studying how humans change the way they swim, or how they move around in the water, and as it relates to a whole variety of aquatic behaviors. Okay. O que ele está falando, pessoal, que, na verdade, ele não... Ele gosta de ser chamado, né? Que é mais uma questão de kinesiologia e desenvolvimento. Ele usa esse termo aí de uma forma de brincadeira, né? Onde que ele se enquadra, né? Como um professor, doutor, que trabalha nessa questão do desenvolvimento kinesiológico dos movimentos humanos, né? E nesse sentido que ele está fazendo a introdução dele. Okay, Leonardo, thank you very much. And how about the basics of your philosophy? Like, can you talk about a little bit more? Yes. So, I use the fancy term aquatic developmental kinesiologist, because across my career, I started looking at how swimming changes over time. And doing that, how do we keep people safe? while they're learning to swim. In other words, how do we help them prevent drowning? So, when I went to college, I specialized in an area called motor development. And what I did, as part of my career, I applied the principles of lifespan motor development to this specific area of swimming and drowning prevention. Okay. Então, o pessoal que ele está falando é que quando ele estava no início da carreira dele, um pouco, ele tentou se especializar, ele se apaixonou muito nessa questão do desenvolvimento motor, né? E ele percebeu que esse desenvolvimento motor, ele tem uma relação muito grande com a questão de prevenção aquática. Então, quanto maior o teu desenvolvimento motor, ou quanto mais a gente consegue trabalhar isso, facilita nessa questão de prevenção aí de afogamentos, né? Então, até ele citou que quando ele estava no college dele, né? Que é como se fosse um... Depois do segundo grau, uma universidade com um pouco menos de tempo, ele até conversou com os diretores da escola dele para realmente iniciar esse trabalho. And by the way, Stephen, how... When was this? Do you remember that the... The year that we started this research from the college? Que eu estou perguntando para ele, quando que ele começou essa questão aí no college lá? Quando é que foi a questão do ano aí? It will make me seem very old. Don't mind, don't worry. It was... It was over 50 years ago, in 1968 and 1969, when I first started working on this... The learner-centered approach to teaching swimming. Legal. Então, ele falou que... You said 1969 or 65? Sorry. 68 and 69, yes. Então, ele está falando que foi em 1968, 69, ele já começou a ter essa ideia aí de trazer a questão do desenvolvimento motor dentro do ensino na natação. E esse era um centro, né? Um college onde formavam nadadores e também tinha muitas pessoas, assim, envolvidas com a natação. Ok, ok, nice. But I was... Eduardo, remember, I was very young when I went to college. Ok. I was only five years old. I'm not sure. O que ele está fazendo agora é uma brincadeira, que ele falou que, na verdade, isso faz muito tempo atrás, e que, na verdade, ele estava no college, né, quando ele tinha cinco anos. Então, isso demonstra que ele não era tão velho assim. Ok. But anyway, keep going, ok? Ok. So, my philosophical approach to how I look at swimming and water safety is that I try to take what I call a learner-centered approach instead of the more traditional teacher-centered approach or teacher-centered focus. So, when I first started teaching swimming, it was before I went to college, I realized that this teacher-centered approach, the traditional way to teach swimming, didn't work very well. I was very frustrated and the students were frustrated with what we call a command style or to tell and then show and then do. Ok. Uma coisa que ele falou que é muito interessante, né, antes mesmo dele entrar nesses cursos de capacitação e certificação de professores, ele já trabalhava, né, com natação e já ensinava natação. E ele percebeu, tanto naquele momento, antes de entrar nesses cursos, que tinha um déficit muito grande na questão de desenvolvimento motor. E foi daí que ele trouxe essa ideia quando ele iniciou essa certificação, né, para se tornar professor de natação, um instrutor de natação. Foi aí que ele entrou e iniciou esse processo aí. Ok, ok, got it. Let's go. So, I realized that many people use this traditional teacher-centered approach, but it's never worked for me very well. Ok. Just give me a second. Outra coisa que ele falou que eu esqueci de falar para vocês na tradução é que ele, quando ele começava a dar aula e percebia que as outras pessoas, os outros professores, eles faziam uma atividade que é no sentido que ele transcreveu, eu falo a ação e você executa a ação. Então, e ele entendia, entende, né, naquele momento, que era muito mais do que isso. Então, na verdade, não é simplesmente eu falar a ação e a pessoa executar. Então, foi daí que veio essas ideias. Ok, sorry. Keep going. That's all right. This, what we call command-style teaching, basically has the swimming instructor tell the student what they want them to do, then they provide a demonstration, and then they ask the student to do it, and they expect that the student will copy what the teacher has told them and what they have seen happen. And in my experience, both myself and my students have been very frustrated by that because it doesn't work well. Então, só dando sequência que ele está falando, ele voltou realmente no ponto que alguns processos de ensinos tradicionais, onde a gente fala a ação para a pessoa fazer, para o aluno fazer, e ele executa, muitas vezes não é o ideal. E ele trouxe também, como ele, como exemplo, que ele tentava fazer isso também, antes mesmo, quando ele estava lá iniciando a carreira dele como professor, ele tentava fazer isso, onde ele falava exercício, demonstrava para o aluno e o aluno tinha que repetir. E isso deixava ele muito frustrado no sentido que ele percebia que as pessoas realmente não estavam aprendendo ou tendo a melhor eficiência dentro daquela aula. Ok, thank you. And what I realize is that most people, especially children, don't learn by simply copying, but instead they take what we call a constructivist approach. That is, they build their own learning and they figure out how to do the swimming skills through trial and error and with the help of the swimming instructor. Ok, uma coisa que ele traz, que ele, em nenhum momento aqui, está julgando se está certo ou errado. E sim, foi uma experiência que ele tem, de acordo com mais de 50 anos de pesquisa e trabalhar nessa questão de desenvolvimento e tudo mais. Ele percebe que, realmente, principalmente o público de criança, eles não conseguem, até alguns conseguem, mas na grande maioria não conseguem simplesmente copiar ou fazer uma ação ou fazer um exercício só porque o professor falou. Então, muitas vezes o professor fala, o professor, ele demonstra, isso não é suficiente, né, dentro do conceito dele que possa fazer com que as crianças aprendam. O que ele acredita, sim, é uma questão de construtivismo, né, onde juntos eles desenvolvem um processo que a criança, sim, consegue atingir melhores resultados. Ok. So, what I've come to understand is that it's important for each individual to really own or build their own swimming skills. They have to, instead of copying what somebody else does, they have to own it very, very much. And that means that a teacher needs to be more of a guide ou um facilitador, um ajudante, e não só um líder autoritário que diz, faça isso ou faça isso. Aí a natação, junto com o professor, então o professor é como se fosse um guia aonde ele leva esse aluno, né, num determinado de ponto A para o ponto B. E outra questão que ele traz, geralmente, é que os métodos tradicionais não geram o mesmo efeito, né? Ok. E o que eu realize over the years é que most teachers, uh, in swimming, are trying to use what we call a, an error correction model. It, in their mind, they think it's, um, that, uh, that an error correction, uh, model means that persons who are just learning a skill actually make a lot of mistakes in the skill. Bom, outro ponto que ele traz é esse, esse approach, né, esse, esse formato com que o professor, ele trabalha na aula, a gente enfatiza muito o erro, né? A partir do momento que a pessoa, o aluno, e principalmente a criança, ela tá fazendo uma natação, a gente pede pra ela executar um exercício, ou, né, o que acontece? Se eu falo, faz tal exercício, provavelmente eu vou ter uma atitude negativa sempre no sentido de correção do exercício. Mas vale salientar que a construção desse exercício, como ele comentou antes, tem que ser de forma onde o professor, ele guia essa criança. Então, ele percebe também que tendo essa, esse tipo de trabalho como professor, onde realmente eu só falo a ação do exercício e depois eu corrijo, é uma percepção muito negativa e não tem relação com construir junto com a criança. Ok, so, teachers assume that there's only one right way to be able to swim, and they understand that the right way to swim is what an elite adult swimmer, someone like Gustavo, how they swim is considered the right way to swim, and what I understand, and then they say that anything that is different from the way that an Olympic swimmer swims is called an error or is a, um, is not the correct way, uh, to swim. And, uh, we also, uh, we also, in English, we talk about, uh, using the right way or the proper way. I'm sure in, in Portuguese, there's, there's other terms or differences, but there's a, there, it's a judgmental way of looking at the, the skills, the swimming skills. Ok, outra coisa que ele traz também, que a maioria dessa, desse formato onde os professores, eles fazam, informam o exercício e a pessoa, o aluno, a criança executa, né, ele sempre tem como parâmetro, até ele usou a questão do Gustavo Borges, eles tentam como parâmetro um nadador olímpico, né, e a partir daí a gente desmembra aquele nadador olímpico e tenta, de alguma forma, ensinar os nossos alunos com aquela mesma técnica, né, ele nem tá discutindo a questão de técnica, mas a gente observa aquele nadador olímpico, depois observa a criança, observa o adulto, e a partir daí a gente começa, de alguma forma, a criticar que aquele aluno, aquela criança, não tem uma relação, uh, de semelhança muito próxima com o olímpico. Então, ele também percebeu isso. Uh, Langerdorfer, we had one question. I would like to, I would like to, you answer, please. Okay. Just in a second. Okay, when you notice that the, that you should have another way of teaching, when did you understand that, oops, this is not going well, just tell them and, uh, and the exercise and make them do it, it's not working. When was this your insight? Do you remember when this happened? This is the question from, uh, sorry, I forgot the, I forgot the name. Uh, desculpa, pessoal, tô fazendo a pergunta aqui que alguém fez, tá? Depois eu não sei qual é o nome que tá perguntando, quando que ele percebeu, uh, que ensinar as crianças, né, o Marcelo, obrigado, Adriano. Uh, quando que o pessoal, uh, ele percebeu, quando que ele percebeu que realmente aquele formato de ensinar tava, não tava correto. Okay, go ahead. So, I, I began to understand this little by little. It took me a number of years to appreciate that this approach was, uh, that the developmental perspective is a better way of trying to approach learning to swim than the error correction model. And what I learned, uh, the children taught me that they get very frustrated because if you continually tell them, no, that's wrong, you're doing it the wrong way, they're very frustrated. And the developmental perspective is a different way to, um, help them progress. And how long it, and how long it takes for you to, to, to measure or to have the full understanding that, uh, you need to change? Like, was a few years or how long it takes for you? Maybe, maybe 20 years. Okay, uh, então, Marcelo, só respondendo a tua pergunta, thank you very much, Langer Doffer. Uh, só respondendo a tua pergunta, Marcelo, uh, uh, o que ele fala é que, uh, ele começou a perceber em pequenos detalhes e principalmente na questão de frustração das crianças, onde sempre a gente enfatiza a questão negativa. Se está fazendo isso errado, se está fazendo esse movimento errado, o braço tem que ser assim, a perna tem que ser assim. Então, o que que acontece? Ele falou que foram pequenos momentos que aconteceram durante o momento da carreira dele e ele não tem uma ideia. Até no final, ele falou que, brincando, que provavelmente foi 20 anos que demorou, ele demorou pra entender realmente que tem que ter essa questão de desenvolvimento motor, uh, dentro, né, da, do conceito de aula de natação. Okay, thank you very much. Do you want to keep talking about a little bit more about your basic philosophy? Um, I'm ready to move on to the next question, if you want. Okay, you have another question here. Uh, what do you mean by development perspective? Ah, o que eu tô perguntando pra ele, pessoal, é o que que ele entende, né, por desenvolvimento perceptivo? Uh, I'm glad, I'm glad you asked that question, Eduardo, because, um, the developmental perspective is the alternative way to teaching swimming from the traditional error correction model that's really teacher-centered. The developmental perspective is very learner-centered. And it's learner-centered about learning how to swim, and notice that I didn't say how to teach swimming, because I think there's a difference between learning to swim and teaching swimming. Okay, ele faz aqui um contraponto, né, bem legal, que ele, como essas ideias surgiram, né, nesses pequenos momentos onde ele percebia que a frustração e simplesmente ensinar pela sensação não tava funcionando, no caso dele, ele percebeu que ensinar, né, que ele fala Error correction approach, né, ou model, ele, então quer dizer, assim, que o modelo de ensinar pelo erro não tava funcionando. E ele faz uma diferença, ele entende que existe uma diferença entre ensinar a nadar e ensinar a aprender a nadar. Então, acho que é bem legal o que ele trouxe agora, onde ele tem dois modelos. Um é, eu ensino a pessoa a nadar, né, que ele chama como modelo mais corriqueiro, né, um modelo mais tradicional, vamos dizer assim. E tem um outro modelo que é a questão de ensinar a pessoa a aprender a nadar. Eu acho que traz muito da pessoa, né, da relação da pessoa também e do guia do professor. Ok, got it, let's go. So, this developmental perspective is different because it doesn't think that there's just one way to swim. It's a more hopeful approach than the error correction model. The error correction model says there's one right way to swim. The developmental perspective says that we need to look at how anyone is swimming along what I call a developmental continuum. Ok, this is a big one. Let's just give me a second. Outra coisa que ele traz também é a questão que ele entende, né, que o processo de aprendizado a nadar, ele é um facilitador e ajuda as pessoas. Por quê? Porque você não somente dá um formato de natação ou de técnica de natação. A gente não tá falando de técnica. Mas se a gente pensar assim, se a gente tem um entendimento, né, vou agora tentar exemplificar um pouco. Se a gente tem um entendimento que a natação, o movimento de braço, ele existe uma técnica perfeita, então a gente sempre vai trabalhar a questão do erro como nosso modelo mental pra ensinar natação. A partir do momento que a gente entende que fazer o braço de Carl existe outras possibilidades, né, daí sim entra um modelo que ele acredita que ele trabalha nos últimos anos na questão da fundamentação dele. Tá bom? Mais ou menos isso. Vamos lá. Ok. Ok. So, from a developmental perspective, we think of each skill or each swimming stroke as going along this developmental continuum. It's a line. At one end of the continuum is what we call rudimentary. This is where children and non-swimming adults are. They don't have much finesse in being able to do the skill. And it progresses all the way to a more advanced level of skill. So, it's a long, it's called a continuum or a gradation along which skills change. Dentro desse processo que ele desenvolveu, né, que ele acredita, ele fala muito na questão da continuidade de desenvolvimento de natação. O que quer dizer isso? É onde o aluno, né, ele traz a palavra rudimentary, que é o rudimentar, né, que a gente também traz muito no nosso, nos nossos níveis da metodologia, que é o nível de adaptação. Né, e iniciação, onde a gente aprende alguns nados de formas rudimentares. Necessariamente, a gente não tá desconstruindo nenhum nado ou não trabalhando técnica. E sim, a gente tá explorando, né, que a criança, né, no caso de iniciação e adaptação, ela possa movimentar, fazer exercícios de formas rudimentares, mas tem uma progressão no conteúdo, onde a cada nível, a cada processo, a gente vai qualificando esse movimento e vai tornando ele cada vez mais próximo da técnica. Então, uma linha contínua, né, o que ele traz muito forte, é uma linha contínua de desenvolvimento, onde a gente inicia um processo com as crianças, aí a gente tem o A, B, C, D e E, de acordo com os pontos aí, de desenvolvimento da criança. Ok, understood. So, the way that the developmental continuum differs from the error correction model is the error correction model says there's one right way to swim. The developmental continuum says, oh, no, no, there are many different ways to swim. And they, and instead of saying that's bad or that's the wrong way to swim, we like to say, well, when they're at the rudimentary end of the continuum, they're maybe not terribly efficient in their movement, and they're not particularly effective, but that's different than being bad or wrong. Ok, e outro ponto que ele faz é tendo esse formato de ensino junto com as crianças. Sorry, desculpa, pessoal. Just a question, is it related also for, only for children and also for adults, or what do you think about it? It's both children and adults. Ok, então, o que ele está dizendo é que, quando a gente trabalha, independente de ser criança ou adulto, de uma forma rudimentar, quando as crianças, os adultos estão experimentando a natação, ou nós estamos aprendendo a ensinar eles a nadar, o que acontece? A gente não aponta o erro como uma questão de desenvolvimento, onde você está fazendo isso errado tem que melhorar, e sim, a gente consegue dizer que provavelmente ele não tem uma eficiência dentro da água, uma eficiência mecânica ou algo desse sentido, porém, isso não é tão doloroso falar para uma pessoa que está aprendendo a uma criança, do que simplesmente apontar falando que está errado, ela tem que seguir esse modelo. Então, quando a gente trabalha de uma forma rudimentar, isso, os nados que ele está trazendo, facilita um pouco essa transição do professor, de poder ser um guia para ensinar a natação. Ok. Então, along the developmental continuum, someone who's learning to swim moves from being very inefficient to being more efficient. When they're inefficient, that's not bad, it just means they're using more energy than they need to. So, eficiência is about the use of energy. And if they're using a lot more energy than they need to, we say that's inefficient, and that's near the rudimentary end of the developmental continuum. O que ele está trazendo também é que quando a gente trabalha de uma forma rudimentar, é claro que as pessoas vão ter um gasto energético maior, porque eles não conseguem ter um movimento mais definido e isso faz com que tanto o deslocamento e outras questões de habilidades aquáticas vão ser prejudicadas. Porém, em contrapartida, cada vez mais que a pessoa, ela consegue ter esse desenvolvimento do rudimentar para outros nados, isso vai facilitar as questões de eficiência de nado num futuro. I just have a question regarding the specific age for adults or children. Is it different, for example, if you think about it, rudimentary swimming technique, one I'm teaching some adults, is it different from the children? Because probably the adults, they have a faster adaptation, right? Yes. How it works? It's, there are some similarities, but because adults are full-size adults, and because they have certain kinds of experiences that children didn't have, there are some differences. And also, do you mean, when you talk about differences, is it during the process? If I start the rudimentary teaching process to a child, will you be different as we compare to an adult, correct? They will have some similarities and some differences, but both the beginning child and the beginning adult will not be very efficient or effective. And I'll let you explain that, and then I'll define what effective means. Ok. Desculpa, eu não falei, mas viu, tem uma pergunta aqui do Robson, né, onde ele traz um pouco a questão da metodologia, e eu fiz questão de perguntar para ele, viu, Robson? Então, na verdade, o que ele entende, sim, existem diferenças, né, quando a gente fala rudimentar, é o formato, né, de que o nado, ele não vai ser de uma forma técnica, onde vai ter a livre experimentação, né, e ele confirmou aqui que realmente, sim, existe uma diferença quando a gente trabalha em crianças e adultos, principalmente na questão motora. Ele falou que, sim, os adultos vão ter um fast pace, né, que é uma velocidade maior de aprendizado devido às experiências passadas do adulto. Claro que é muito individual, às vezes, um adulto com trauma é diferente de um adulto normal, mas ele traz isso muito claro, viu, Robson, até estou já usando a sua pergunta, nesse sentido, onde as pessoas têm diferenças na aprendizagem, porém, quando a gente consegue trabalhar de uma forma rudimentar, é um facilitador, porque a gente não valoriza o erro como a técnica, e sim, a gente é um guia para fazer esse desenvolvimento acontecer. Então, existe, sim, essas diferenças, e até porque também muito do nosso processo da metodologia, Robson, ele é baseado em cima das teorias do Languedofer, tá bom? Ok, go ahead. Ok, so, there are two words that I've used. One is efficiency, and that's how a person uses energy. They go from using too much energy, when we say they're inefficient, to being more efficient, where they only use the appropriate amount of energy. The other term is effectiveness. Effectiveness. Effectiveness is whether they meet a particular task goal or not. In the beginning, we say they're ineffective because they aren't achieving the goal. So, if you want the child to swim three meters, in the beginning, they won't be able to swim three meters. But, when they are more advanced and have more practice, then they can swim three meters, they are more effective then. So, those are the two... Ok. What is the two terminologies that you are using? Effective and... Efficient. Efficient is about energy, and then effectiveness, you can be ineffective or you can be more effective. Ok. Outro ponto que ele traz também, ele fala de dois pontos que é... Que é o eficiência e... Eficience and effective, right? Efective, yes. Ok. Ele fala em... Eficiência is energy. Efectiveness is whether they meet the goal that they're trying to achieve. Ok. Ele traz dois pontos que é... Eficiência, que é baseado principalmente na questão de energia. Então, quando eu tenho um nado mais eficiente, eu gasto menos energia. E o outro ponto que ele traz é a questão de eu conseguir realizar um determinado objetivo. Isso seria como se fosse um... Can you remember the second word that I forgot? Eficience and effectiveness. Que seria... A gente não tem uma tradução para essa palavra. Efectness é como se fosse um efeito por eu ter realizado algum tipo de trabalho, algum tipo de movimento. Tá? Que é mais ou menos isso. Ok. So, we have the developmental continuum. And we say at the rudimentary end of the continuum, the swimmer, whether they're a child or an adult, is usually not very efficient. and they're also not very effective. And at the other end of the continuum, they are more efficient, they use energy appropriately, and they're more effective. They meet the task, the goal of the task better. Ok. Ele traz um exemplo aqui. Quando a gente trabalha, por exemplo, com crianças, numa questão rudimentar ainda, ali, os primeiros níveis, adaptação, iniciação, elas podem não ser... Não ter eficiência e também não serem efetivas, né? Em que sentido? Onde ela não tem a eficiência de gastar menos energia para fazer um movimento, e ela também não tem uma eficácia, né, de realizar determinado exercício. Então, isso são questões mais rudimentares ali no desenvolvimento. Quando a gente pensa no desenvolvimento contínuo, né, que ele fala, daí sim, a partir do momento que a pessoa, a criança, principalmente, está passando por esse período, a gente vai perceber que talvez ela ainda tenha uma eficiência energética não tão apurada, mas, porém, uma eficácia maior durante o movimento. Ok. So, some other characteristics of the developmental perspective, besides that skills develop along the continuum, is that skills tend to develop in a gradual and predictable order. So, and go ahead and explain that, and then I'll give an example. Ok. Uma coisa que ele traz é que algumas habilidades aquáticas, elas acontecem, de uma forma gradual e tem um momento para elas acontecerem. Ok. Ok. So, when, particularly a child, is learning how to kick their legs, they will begin by doing a pedaling action, like they're riding a bicycle in the water. And then gradually, when they change what's happening at their ankles and at their knees, the movement goes up and down instead of back and forth. So, that's fairly predictable. We say that happens gradually and in a predictable order. And that's important for a teacher to know about. So, um exemplo que ele traz, que é da questão de prezibizilidade, não sei como é que fala essa palavra, desculpa pessoal, prezibizilidade, tá errado, mas desculpa. Ele traz é que nessa construção do movimento, ele traz o exemplo da pernada, principalmente em crianças, né, onde elas estão aprendendo a fazer a pernada, bater perna. Ele percebe muito que tem a questão de pedaling, né, que é o movimento de bicicleta ali, flexão do joelho e tudo mais. E o que acontece? Ele entende com esse desenvolvimento contínuo, com o passar do tempo e o certo, e com a certa informação, né, do professor, e, obrigada Priscila, previsibilidade. Então, a ideia é essa, faz com que o, a criança, ela passe desse movimento de, como se estivesse andando de bicicleta, né, batendo perna, para um movimento onde o joelho já está um pouco, não flexiona tanto o joelho, a perna já está um pouco mais estendida, e tem movimentos do quadril, principalmente do calcanhar, ok? Ok, go ahead. E, so, going back to what we talked about before, the pedaling action with the legs is not very efficient, and it's not very effective. When they kick from the hips and the knees and the ankles up and down, it's much more efficient and effective. Então, ele traz também, já trazendo aqueles dois termos, né, que ele falou antes de eficiência e eficácia, ele tem lá, a criança que está fazendo o movimento de perna, como se fosse andar de bicicleta, né, ou pedalar, ela não é eficiente e não tem eficácia. A partir do momento que ela consegue construir mais esse movimento de perna correto, ela vai gerar mais eficiência e ter mais eficácia. Ok. And what we would say is that it's important for swimming instructors to understand how that change occurs. So, instead of saying they want them immediately to do it the right way, that they understand that the learner has to go through a gradual progression. Então, isso é muito importante, ele traz, porque, principalmente do professor, ele tem que entender que existe uma progressão, e essa progressão, ela tem uma previsibilidade. A partir do momento que o professor entende isso, os processos de construção, né, das habilidades aquáticas e das técnicas, fica mais fácil, porque ele vai perceber que a criança vai passar do ponto A para o ponto B, e, além disso, vão exercer momentos onde a gente vai conseguir ensinar essas habilidades aquáticas. Ok. Another characteristic of the developmental perspective is that we realize that changes don't always happen exactly in one direction. So that sometimes if a learner seems to get worse while they're working, while they're learning to swim. Outro ponto que ele traz também é o desenvolvimento, né, com essa construção, às vezes também nos leva para um lugar diferente daquilo que a gente guiou. Então, é comum também acontecer de a gente trabalhar em alguma forma, e talvez essa forma, no final, não dê o resultado que a gente queira, porque vai muito da construção e do guia do professor. Ok. So, normally, we expect them to move in one direction along the developmental continuum, but sometimes they go backwards. Sometimes it could be because they are fatigued, or they're maybe injured, or getting sick, or with competitive swimmers, maybe they're over-trained and they're going back in the wrong direction. So, we call the normal progression going along, we call that progression, but there's also the opposite, which we call regression. Okay, sorry, Langerdorfer. Outro ponto que ele traz também é que em todo um planejamento de continuidade de desenvolvimento, ele tem uma progressão, mas necessariamente essa progressão, ela pode ouvir uma regressão. Ele traz alguns pontos que, às vezes, quando as pessoas estão machucadas, ou elas estão cansadas, ou, enfim, tem um qualquer outro fator, faz com que essa progressão também não fique de acordo com a presi-vi-vi-lidade. Então, é mais ou menos nesse sentido. I have a question. Usually, Stefan, each one do you think is more easier to predictable, to be predictable? Is it for a child, or is it a normal adult? What do you think? Or, I think probably a child is a little bit more predictable. We know more about how they change. Adults have all other sorts of things that are happening. And do you think, once you have, like, determined this predictable achievement, is it easier to make at different levels that we can make almost sure that from this age to another age, we can determine that you'll be working in this kind of skills because predictable, they will be learning, and from the next level, this and this and this? How do you believe? Well, I would say it's not, it does not depend upon a particular age, but each child is unique. We know if the child is behaving, if they're using the pedaling action with their feet, the next thing we want them to do is to do more of the up and down. It doesn't matter how old they are. Sometimes adults do that same thing. They go like this. We know that we want them to bend their knees in a different fashion. so it's not age, but yes, there's a predictable, basically, what they're doing right now is telling us what comes next. Okay. O que ele trouxe, eu fiz uma pergunta pra ele que surgiu uma dúvida minha também, né? Se existe uma relação de idade nessa previsão de como trabalhar as habilidades aquáticas, tanto no adulto ou na criança, se existe uma diferença. Ele falou que sim, existe uma diferença, porém, essa previsão do que vai acontecer, ela é muito comum. E se dá principalmente pela questão do exercício. Se eu estou vendo que aquela criança está realizando um exercício, eu sei que ela está naquele determinado momento e a partir daí ela vai ter um outro momento. Então, nesse sentido que ele se baseia. Mas uma coisa interessante que ele falou assim, que com idades não existe diferença, porém, quando a gente delimita um grupo, daí sim, também fica mais fácil de controlar, onde o nosso próximo passo a gente vai saber o que vai acontecer. Então, quando a gente tem um guia e um direcionamento dentro dos níveis, isso é um facilitador para o desenvolvimento da natação e o que ele traz muito a aprendizagem da natação. Ok. Ok. Estou pronto para outra pergunta. Ok, eu tenho outra pergunta. como é o conceito de competência aquática pode interferir em uma perspectiva de desenvolvimento? Isso é uma pergunta excelente. Obrigado por perguntar. Eu vou falar que ele falou que essa é uma excelente pergunta, que eu estou fazendo somente excelentes perguntas para ele. Brincadeira, pessoal. E ele vai falar para a gente um pouco de onde surgiu esse termo, competência aquática. Ok. Notice how I waited until you had water in your mouth. Thank you. I appreciate it. So, when I was writing the book Aquatic Readiness, Water, Developing Water Competence in Young Children, um, one of the, uh, the principles that we were trying to emphasize in the book is the importance of all, um, children having a, a broad experience in the water, not a narrow one. In other words, not just learning how to do the four competitive strokes, but allowing them the background so they could do lots of activities like, uh, water polo or diving or snorkeling or small craft boating. o que ele está trazendo que o que surgiu essa terminologia de competência aquática vem muito da questão de vivências e desenvolver outras habilidades que não sejam somente nadar os quatro estilos. daí ele traz fazer saltos, mergulhar, fazer scuba diving, né, que é um mergulho, barco, enfim, aumentar, não deixar essa linha de desenvolvimento ou essa linha de aprendizagem ou essa experiência da criança numa questão muito narrow, né, muito fechada, alinhada, e sim abrir esse leque, né, de exposição da criança com outras habilidades aquáticas. do you mean, can I say also skills ability, water skills ability works for these water competences as well? Yes. Então, também falar que umas habilidades aquáticas, né, outras habilidades aquáticas pra conseguir com que a pessoa desenvolva essas outras habilidades e a partir dessas outras habilidades, né, de salvamento, como ele trouxe e tudo mais, vai fazer com que ela tenha um melhor aprendizado quando a gente for falar sobre os quatro estilos e ensinar os quatro estilos. Ok. at the time while I was writing the book, I was using another term, and it was called watermanship. I'm not sure how that will translate into it. Can you say again, sorry? Watermanship. Okay, watermanship. Okay, let's see. And, right, and it was based upon a term that came from the UK, and it applied to people that operated small boats in the Thames River. And they were called watermen, and because they could operate many different kinds of boats, they called that watermanship. So, it was a broad, that it was a compliment that this person was a waterman because he could do lots of things with the boats. Okay, um exemplo que ele trouxe agora, pessoal, ele usou um termo que foi criado lá na Inglaterra, que é o waterman boats. O que quer dizer isso? Ele está saindo um pouco, então, imagina que tem uma pessoa que sabe como navegar um barco, não sei se fala navegador ou piloto de barco, então, desculpem, daí ele começa a dirigir o barco, navegar o barco, e ele tem uma habilidade de trabalhar em vários diferentes barcos, então, ele consegue trabalhar no barco pequeno, no barco grande, num caiaque, num barco de pesca, então, quando ele traz as ideias de habilidades aquáticas, é isso, então, ele criou esse termo que o Aquatic Competence, estou me atrapalhando aqui já na tradição, desculpa, tinha que estar falando em português, então, a ideia, o que que é? É fazer com que essas pessoas, que elas têm umas habilidades diferentes, a gente consiga transmitir isso no mesmo formato para natação, então, por exemplo, esse exemplo que ele trouxe lá do marinheiro que pilotava lá o barco, ele consegue pilotar diferentes tipos de barco, e a mesma ideia que ele traz na natação, a pessoa tem diferentes habilidades, e isso vai fazer com que ela tenha uma melhor competência aquática, ok. Então, o homem que começou o programa do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro É, o que ele está falando realmente é isso, né? Então eles começaram a perceber que essas pessoas que tinham maiores habilidades, né? Ele está trazendo de novo o exemplo dos pilotos de navegadores de barco, ou pilotos de barco, e aquelas pessoas que tinham maiores habilidades eram sempre as melhores dentro daquele serviço. Ok, então, o problema com a watermanship é que é mostly aplicado apenas a males. E então, um, a developmental editor disse, well, não podemos usar a competência, meaning que alguém, male ou female, é um, a broader term. E então, isso é realmente onde o termo de competência de água foi primeiro. Então, eles criaram esse termo nesse sentido, né? Com a ideia essa de a gente ter várias habilidades e ao mesmo tempo ser uma questão tanto para homem quanto para mulher. Ok. Well, an interesting thing happened over the past 25 years. People started adopting the use of water competence for a variety of different reasons. And a number of people have applied it, especially to the area of drowning prevention. Ah, uma coisa que ele traz que nos últimos 20 anos, né? Muitas pessoas, né? Estão utilizando esse termo de competência aquática em outros departamentos que fogem um pouco do seu ponto inicial lá, que quem fez foi o... Is it... What's the name for the American that built up the Red Cross? Sorry, I forgot. Wilbur Longfellow was the one that started the Red Cross in the US. Então, quem desenvolveu junto com o Langer Doffer esse nome de competência aquática foi o fundador da Cruz Vermelha Americana, Wilbur, right? Yeah, Wilbur Longfellow. Ok. Very strange thing. Yes. Então, esse era o nome da pessoa que criou junto com ele essa questão de competência aquática. E a partir daí, algumas pessoas também começaram a replicar esse formato e principalmente nos últimos 20 anos, ele entendeu que as pessoas estão utilizando esse termo de competência aquática e principalmente nas questões de segurança aquática, né? Que... Vamos ver o que ele vai continuar falando. Ok, go ahead. So, in 2015, the American Red Cross used a definition for water competency, and I'm going to read the definition. It's called the ability to anticipate, avoid, and survive common drowning situations, as well as the ability to recognize and provide assistance to those in need. And it includes swimming skills, water safety awareness, and helping others. Ok, by this definition means that it's already include almost everything, right? Pretty much, yes. But do you believe it's far away from the start? Yes, it is, because it's focused almost exclusively on drowning prevention. Ok. And do you believe that this word is much bigger than that, right? That water competence should be much broader, yes. Ok, and one thing that he brought, is it right in 2015, the definition? Yes. Ok, he said that there is a definition of the American Red Cross, or the Life Guardian, sorry, I don't remember, saying that, not only saying that the aquatic competence can be worked on several issues, but, principalmente, they bring a definition very close to the safety of the aquatic. And in his opinion, he asked him, do you believe it, really? He said that, yes. So, what he brought to me, too, is that the idea of aquatic competence, how it was generated, it has to be, it has to be, it has to be, it has to be a greater abrangement than just to treat aquatic competence as a matter of survival. So, he said that the aquatic competence is much greater than that. What has been happening in the last few years, what is it? As people, they start to use these terms, and they're narrowing, that they're, like, I don't know how to use it, they're, like, delimiting, um formato, or a definition, specifically, for salvamento. But, just that the aquatic competence is much greater than that. Ok. I hope I could translate well, sorry. That's fine. Well, and another colleague of mine, Kevin Moran from New Zealand, he said that water competence is the sum of all aquatic movements that can contribute to preventing drowning, and includes knowledge and attitudes and judgment and skills. And so, his definition has the same problem as the American Red Cross, is that it's only about preventing drowning. And preventing drowning is very important, but it narrows the definition. Uma coisa que ele traz de novo, ele está batendo nessa tecla aí, que é a questão de afunilar a definição de competência aquática. Então, a competência aquática, ela é muito mais que somente a questão da segurança. Então, a maioria das vezes, quando ele vê o termo que ele criou lá, junto com outro fundador, sobre a questão de competência aquática, tem muita sugestão em cima somente de prevenção. E o que ele traz é, pessoal, é muito mais do que isso. E com certeza, ele não é contra a prevenção, ele é muito a favor disso, mas a gente tem que entender que uma questão conceitual, ela foi criada nesse formato. Então, a gente não pode mudar um conceito, né? Porque ela foi criada, essa palavra de competência aquática, foi criada nesse sentido. Habilidades motoras, onde eu vou expor a pessoa, e a partir do momento que ela está exposta a várias habilidades, isso pode ser um facilitador também, tá? Ok, got it. And so, I've adopted a definition for water competence, which I say it's the degree to which a person's aquatic behaviors and what they know and how they feel, the degree to which it meets the task demands and the aquatic environmental conditions, moment to moment or over a long period of time and in a wide variety of aquatic situations in order to broaden the definition again so that it's not merely about drowning prevention, but any area of aquatics. Can you give some examples of other areas of aquatics that can be brought to the aquatic competence? So, water competence can be in learning to swim, it can be in skills for lifeguarding, you can have water competence in competitive swimming, you can have water competence related to games that you may play in the water, pretty much anything that you can do in the water, you can have water competence for. Ok, então ele fez a definição que ele traz, que é a definição dele de competência aquática, é justamente isso, a gente não pode centralizar somente na questão de sobrevivência, ou de prevenção de afogamentos, mas sim é um leque, onde ele fala que todas as habilidades que a gente trabalha, ou quando a gente está dentro do meio líquido da piscina, a gente tem a competência aquática, seja ela num formato de alto nível, seja ela quando eu estou ensinando uma criança, seja ela especificamente para guarda-vidas ou salva-vidas, onde eles têm que ter uma competência aquática para fazer esse tipo de trabalho, ou como, por exemplo, a gente está jogando alguns jogos, como polo aquático e outros, então essas são as competências aquáticas, então essa foi a definição que ele trouxe. Ok. The important part about my definition is that there are three elements. One is the person and their capabilities. The other is the tasks, the tasks that the person's attempting, and the other one is the environment in which they're doing it. Ok. So the person's skill and knowledge, and then the particular task that they're doing, and then the particular environment in which they're doing it, in the water. Ok. Ele traz que a competência aquática tem uma relação com três pontos principais. Uma é a habilidade da pessoa, skills, bem mental, de avaliar uma situação, de desenvolvimento cognitivo. A segunda tem a ver com relação com as tasks, que são os exercícios ou as atividades propostas. e a terceira é o lugar, o environment, o lugar onde as pessoas estão. Então essa união dessas três pontos, a gente consegue de alguma forma desenvolver mais essa questão de competência aquática. Ok. All right. So I think I'm ready for another question. Yes. We have the last one here. What's the difference? How the water competence lessons differ from the normal swim lessons? Like what's the difference between when I have the approach from water competence, and what is the difference between this and the regular swimming class? Just give me a minute. Just give me a minute. O que eu estou perguntando para ele, como ele está trazendo muito essa questão da competência aquática, eu estou perguntando para ele, ok, a gente tem a competência aquática, a gente já entendeu da questão de continuidade do desenvolvimento, as questões rudimentares, onde a gente não prioriza a questão negativa, e sim ao movimento de construção, e qual a diferença de trabalhar dessa forma e uma aula de natação normal? Ok. So the way that lessons from a developmental perspective are different is because the instructor is focused on using developmentally appropriate practices and developmentally appropriate practices have been defined as when they do the things that meet the needs for the individual swim learner, the individual child or adult. Ok, this is related with the aquatic competence. Correct. Ok. O que ele está trazendo é o entendimento de competência aquática é quando eu faço um exercício ou uma atividade, ou está incluído dentro de um nível, e aquela criança ou pessoa, ela atinge aquele determinado estágio, e a partir daquele determinado estágio, a gente vai para um próximo. Então existe uma continuidade no processo de desenvolvimento. Então a gente sempre está muito, está visualizando muito o que está acontecendo ali na aula, e a partir do que está acontecendo, eu vou gerando os próximos conteúdos. Ok. So there are so swimming instructors who are using the developmental perspective need to have three very unique skills. Skill number one is being able to assess the learner's swimming developmentally. Skill number two is to be able to individualize what they do to each member of the class. And the third is knowing how to make each task simpler or more challenging depending upon the needs of the individual. Can you just point again the three points? Three points. Developmental assessment. Individualizing instruction. And making tasks easier or harder. Ok. Ele fala também que a gente trabalha com essa linha de competência aquática, a gente tem três pontos. O primeiro é fazer periódicos avaliações, avaliações periódicas das pessoas, que a gente consegue determinar onde que elas estão. Ok. Outro ponto que ele traz é individualizar o ensino da natação, né? Onde a gente trabalha com uma pessoa dentro de um grupo e aquela pessoa tem uma habilidade que a gente vai ter que trabalhar de acordo com o que ela está naquele momento. And each one is the third one, sorry? And the third one is how to change the difficulty of an activity, making it either easier or harder, depending upon what the individual needs. E aí o terceiro ponto é como a gente consegue de alguma forma aumentar a dificuldade daquele exercício, daquela task, ou diminuir de acordo com a necessidade daquele indivíduo. O que eu perguntei, just a minute, o que eu perguntei pra ele é como é que a gente poderia fazer numa sala de aula, né? de uma turma, onde eu tenho ali cinco crianças, como é que eu consigo fazer essa individualização, se ela realmente é necessária, ou se eu posso trazer, de alguma forma, um exercício, e a partir do exercício a gente consegue trabalhar as individualidades. Ok, go ahead. So, you start by having assessed each individual so you know where they are on the skill. And then you use techniques like stations or task cards or paired peer teaching as examples of how to allow each individual to interact individually. Ok, do you mean that can I do, for example, one big exercise, or can I, ok, everyone will be doing this, however, according to the different development for each one, I can make a little bit more harder, a little bit more easier, and also I can split them inside the same class, right? Using the same task and the same skills, right? Yes. Well, right, the skills, but remember, they might, they may solve the skill by doing it differently. But yes, one a little harder, one a little easier. Então, o que ele traz como solução para a gente conseguir fazer e trabalhar essa individualidade dentro de um grupo, né? Vamos pensar que a gente tem uma turminha de iniciação, né? Dentro do processo da metodologia, dentro daquela turma de iniciação, a gente vai passar um exercício, passando aquele exercício, a gente vai perceber, né? Dentro daquela questão de construção, junto com o aluno e guia do aluno, a gente vai perceber que vão existir diferenças, né? De assimilação do movimento, que é normal, que é individual, como ele trouxe, mas ao mesmo tempo também a gente tem que estimular a individualidade, trabalhando um pouco mais difícil para alguns e um pouco mais fácil dentro do mesmo objetivo, né? Eu acho que a gente até a metodologia alinha muito bem isso aí nos nossos calendários, né? A gente tem os objetivos principais, objetivo específico ali da semana e tudo mais, e a partir dali também a gente dá oportunidade para o professor trabalhar outros objetivos, para talvez, de alguma forma, nivelar a turma e trabalhar as individualidades. Ok, understand. And to really understand how to do this, it takes some practice, but we're going to provide the practice in our course in May. Ah, right. To tell people exactly how to do this. Thank you for your talking. O que ele está trazendo é que a gente está falando um pouco aqui sobre essas questões, até ele já se adiantou. Ok, I'll just be now talking about this, ok? Just give me a second. O que ele apresentou é que realmente a gente vai ter, é uma novidade para vocês, né? Até vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Just give me a moment, Stephen, I'll be back to you. Ok. Não sei se vocês estão vendo aí, pessoal. Swimming party, yes. Yes. A gente vai ter um programa de certificação de professores, né? Até um dos nossos palestrantes vai ser o Stephen Langwerdhofer, e também a gente vai ter como palestrante o Magrisco, o Ernie. Ele vai acontecer dia 12, 13, 14 de maio, tá? Depois vocês vão receber mais informações por e-mail. Mas a ideia é essa. O que ele trouxe agora, até vou voltar a tela aqui. Vamos ver se eu consigo voltar rapidinho. Desculpa aí, pessoal. Ok. Ok, we're back. Just give me a second. E a ideia desse evento realmente é um evento que ele vai ter três dias, né? Onde você vai ter acesso a todo esse conteúdo. E o que ele trouxe também é trazer toda essa questão teórica uma questão prática, onde realmente a gente vai fazer, ele vai trazer aí, eu vi muitas perguntas, como fazer a perna e tudo mais, como desenvolver essa cadeia aí, né? De desenvolvimento. Então, a gente vai ter essa questão prática que ele vai trazer. Até ele se antecipou e falou, então já coloquei aqui. Então, no total, são três dias de curso, 12, 13, 14 de maio. Num total de, desculpa, três dias de evento, né? A gente está chamando esse evento, que é um certificado de formação internacional em natação, pela metodologia. São seis cursos com acesso, né? Para complementar. São quatro palestrantes nacionais e dois internacionais. Até eu já falei aí, né? Dois. Eles são o Langerdoffer, que está aqui, e também o Maglisto. E a gente vai também ter aí um percentual de desconto muito interessante para os nossos credenciados. Tá bom? Então, ele meio que se antecipou, já usei um pouco essa ideia aí. Ok, Langerdoffer, vamos voltar. O que mais? I was just going to wrap up and say that in particular, I will help everyone in May, we're going to help people learn how to do assessment developmentally using the aquatic readiness assessment and some other assessments. and then we're going to learn some techniques for individualizing assessment and we're in very particularly, we're going to learn how to make activities easier or harder using a technique called developmental task analysis. And so we'll learn all of that in our hour and a half on May 12th. Ok. E o que ele está trazendo um pouco também, a gente vai falar essas questões aí que ele comentou, tudo que a gente conversou, e principalmente vai ver as questões de avaliação, como a gente consegue fazer uma avaliação de uma pessoa, de uma criança ou de um grupo, tanto numa questão individual quanto numa questão em grupo, e a partir daí, a gente vai trabalhar realmente a questão prática dessas ações. Então, tudo que a gente está falando aqui de competência aquática, questão de eficiência e eficácia, qual a diferença de cada um, em diferentes também idades e tudo mais. Stephen? Yes. Now, we already passed one hour, it was really great, but I would like to have some, yeah, sorry, we just keep talking, it's lovely to hear you, ok? One thing that I would like, I would like to open for some questions, if someone has some questions, like, it will not be too long, maybe another 10 minutes, and from there we try to choose some questions, and I will be asking you, and we will be replying then, ok? Is it ok for you? They shouldn't be very hard questions. Ok, I will let them know. So, now, now, I'm going to go with him here, we will have more 5 or 10 minutes, our live was going to be 1 hour, but we passed a little bit, because it's very interesting to hear, it's always a pleasure to be with him, it's a fantastic guy. Anyway, I will open here for questions, I will ask here for the Adriano, you know, I didn't say at the beginning, but the Adriano is helping us, the Adriano Gomez, I will then put them for me some questions, Adriano, that will come, we know that there is a delay until people start, so put them for me, Adriano, please, in the private, a little bit of delay from the live to the broadcast, and just wait a little bit to see what questions are coming, once you have some questions, I will let you know, but anyway, it was a pleasure, you know, I'm not saying goodbye right now, but it was really, really interesting. Oh, I had a lot of fun, thank you. I'm looking forward to May already. Okay. Okay. Okay, we have one question here, da Sandra, Sandra Peçanha, ela pergunta, quando você percebeu que o foco do professor deveria estar no aluno, do que o aluno faz, era mais eficiente do que os métodos tradicionais? Okay, the question from Sandra is, when do you realize that the teacher must be the focusing on the, what the students know, and what he's doing right now, instead of just follow the normal, or the other process of teaching? It started, it started the very first time I tried to teach and be the teacher in charge and tell them what to do. No, nobody did anything. So it, but it's a, it was a developmental process. It took a long time to just experiment and learn how the best way to teach. I think the best thing that happened is because I had three children and each of them taught me something else about how to learn how to swim. But part of it go ahead. Sorry, it means that you have your own testing laboratory at home. Yes, exactly. Yes. Okay, but I'll translate. o que ele falou foi que ele percebeu isso desde o dia primeiro, desde o primeiro momento, porque ele mandava as pessoas fazerem, as crianças, né, e ele começou com natação infantil, ele mandava as crianças, viu, Sandra, ele mandava as crianças fazerem o exercício, e ele percebia que elas não realizavam, e muitas vezes não por uma questão de condição, né, e sim por uma questão de entendimento, e foi daí que ele começou a criar. e outro exemplo que ele trouxe também, ele ensinou os três filhos dele, how old are them right now, your children? They are 41 and 40 and 37. Então, ele falou que ensinou as crianças dele a nadarem, né, hoje eles têm 40, 41 e 37, you said? 37 is the youngest. 37 anos, o mais novo, e ele percebeu muito, né, dessa questão da diferença de entendimento quando ele aplicava um exercício, se ele falava pra um faz tal coisa, ele percebia que cada um fazia de uma forma diferente, eu acho que é dali que trouxe um pouco essa questão. Ok, understood, yeah, go ahead. I have two more grandsons who are four and two and they're already teaching me more about how to teach swimming. He falou também agora que ele tem não só três filhos, ele tem mais dois netos, um de quatro e de dois anos, que com eles, eles ainda continuam ainda mais ensinando ele e mostrando pra ele como ele deve mudar ou como ele deve trabalhar essas competências aquáticas aí nos indivíduos. Ok, I have another question. aqui tem um do Paulo Mariano, ele pergunta qual o exercício que ele pede para a correção de perna, flexionar os joelhos na direção do quadril. Ok, remember that we talk about some kicking from the start, like the paddling, all that. What is, what kind of exercise do you think could be a good one to fix this or to at least develop the progress for the bad kicking? The thing that I've found to be the most useful is to add swim fins because when you put the swim fins on the feet and they have to be the right size for a child, but when you put them on there, it is very hard to do the pedaling. You have to do the other kind of movement. Swim fins is one of the things that I use as a tool. It doesn't matter the position, like if they are on your back, on your belly, doesn't matter? Nope. Okay. O que ele fala, viu, esqueci o nome do professor, da pessoa que perguntou, desculpa, Paulo. O que ele fala, Paulo, é que para ter essa melhora nesse desenvolvimento da pernada de bicicleta, que ele fala, pedaling, andar de bicicleta, para uma pernada mais correta, vamos pensar assim, é utilizar o pé de pato, e ele traz também que independentemente se está na posição ventral ou dorsal, ele pode executar esse exercício como um exercício de correção desse movimento, porque o pé de pato vai impedir que ela faça esse movimento para fazer com que o pé esteja ali com o pé de pato e isso fortalece a posição correta, nisso que ele traz. Ok, nós temos outro. Ok. Só um segundo. Oh, isso é difícil, vamos ver. Eveline Telles Vasconcelos, ela pergunta, as competências aquáticas estão diretamente ligadas aos trabalhos psicomotores? Ok, Eveline is asking if the water competen, oh my goodness, competence, that's fine. Competence, sorry about that, I'm getting confused. Ok, what she asked is if the water competence is related with some physical motor development, if there's some relationship between them or not? Well, it's related because it develops gradually over time like all different skills, but aquatic development is relatively unique because it's in the water and not on land. Ah, ok. O que ele traz, Eveline, é que tem uma relação entre a competência aquática e os trabalhos psicomotores e ele entende, sim, que as questões psicomotoras se desenvolvem, o que ele falou, tem os estágios para elas serem desenvolvidas, porém, ele traz muito isso, que a competência aquática é única, porque tem a questão do meio líquido, então, quando a gente fala do meio líquido, talvez, eu estou tentando traduzir o que ele quer dizer, talvez no meio líquido essas questões psicomotoras sejam diferentes das questões psicomotoras na terra, que ele chama fora da água, ok? Não sei se eu consegui traduzir e ele te responder direitinho o que ele pediu. Ok, Langardhoff, eu tenho outra uma, dê-me um segundo, ok, a Priscila Roberta Cardoso, ela faz uma pergunta que é se ele já encontrou uma diferença em crianças com atraso de desenvolvimento motor, sendo que a água, essa diferença no aprendizado não interferiu, e se na água essa diferença no aprendizado não interferiu. Ok, a Priscila está perguntando para você se você se você já tinha uma criança com um 高 desenvolvimento comparado a outra para outras escolas ou outras escolas e se a água é It's a good tool, at least, to make them at the same level. Yes. The water is often a very good, in English, we call it a modality. It can be a very good therapeutic tool, especially if the child is having difficulty walking around, you know, if they have difficulty walking or running or whatever, being in the water can be very, very helpful. Então, o que ele fala, a Priscila, né, que ele já teve, sim, essas experiências com outras crianças que tinham uma questão, uma diferença, né, no desenvolvimento motor, e ele entende, sim, que a água, de certa forma, consegue nivelar algumas coisas, né, porque ele traz o exemplo do que, por exemplo, uma criança que tem alguma dificuldade de caminhar, normalmente, talvez na piscina, essa dificuldade, ela se atenue, ou até mesmo possa ser um benefício, de alguma forma, para desenvolver outras habilidades. Ok, we're going now, Stephen, for the last question, ok? Ok. É aqui da Márcia. Qual a idade que devemos iniciar a utilização de nadadeira para as crianças, talvez, na infantil? Ok, she's asking, what is the age that you should introduce the things as a tool to help some development? And is it for kids, is it ok? Or adults only? Or they should have at least some certain amount of knowledgement or skills to, what do you think? Yeah, I think you don't want to do the, use the fins too early. Many, particularly many children, will figure out how to do the kick correctly without the fins. It's particularly helpful with adults, but it can be, if a child is having difficulty and they're seven or eight or nine, and you can have the right size fins, that could help them. But I wouldn't, I don't think it's necessary to do it with really young children. They, they'll figure out what to do with their legs by themselves. And how about the adults? Do you think this could be a good strategy? Um, I found it to be helpful. It isn't, it isn't magic, because when you take the fins off, they oftentimes go back to other things. But you can use long fins, and then you use shorter fins, and then take the fins off as a progression with adults. Ok, thank you. O que ele fala, a pessoa que perguntou, desculpa, eu não lembro o nome. Ele fala que realmente não tem uma idade para utilizar. Ele acredita, sim, que não precisa utilizar para crianças muito pequenas, né? Porque o que ele traz é que, a Márcia, né? Obrigado, Adriano. Então, Márcia, o que ele entende é que, sim, as crianças pequenas, elas vão entender como faz esse movimento, como uma progressão normal. Lembra que a gente falou sobre uma questão de progressão, né? A previsibilidade, né? Que vai acontecer isso. Então, ele não, ele, claro que isso pode ser uma ferramenta para auxílio, mas a gente também não precisa somente utilizar ali o nadador, o pé de pato, durante toda a aula, né? Não é isso que ele está falando. É simplesmente um exemplo de como melhorar um específico problema. E outra coisa que eu perguntei para ele, se tem uma diferença, assim, com adultos ou não. Ele falou que sim, com certeza, com adultos, ele talvez tenha uma relação de utilizar esses equipamentos com uma maior demanda, né? Até também para crianças um pouco mais velhas. Porém, ele salientou que uma vez que a gente põe, eles estão bem. Uma vez que a gente tira, eles estão mal. Então, ter esse discernimento aí, esse equilíbrio, onde você consiga ver qual o momento realmente que você tem que usar e qual o momento que você tem que não utilizar. É nesse sentido. Ok. Langardhofer. Last, should be the last question, but I have one more and this one will be the last one, right? Deal? Fine. Brazilians always will have another one, you know? Sorry about that. One more question, that's fine. It's the last one twice, so three times, okay? Okay, but definitely this will be the last one because you are reached almost one hour and a half and I think it's good enough. I don't know who asked, but I'm going to read the question, right? Como trabalhar com as crianças? Bruna. Como trabalhar com as crianças quando o progresso gera uma certa desmotivação? Exemplo. Quando nesse progresso elas precisam mudar de turma, como fazer com que a mudança não desmotive? Ok, Bruna. Lengardhofer, Bruna, is asking, sometimes some kids, they get a little bit desmotivated. They are not happy to be learning and learning and usually disappear once they change the level. For example, I'm now in initiation level one. I'm level one, for example, and I'm moving up to level two. And sometimes this change also makes me a little bit down, you know? Can you comment about that or how can you try to fix that? What is your thoughts regarding how to make them more motivated to be in the water and also how to decrease that this didn't happen in the future or when I'm doing the class or sometimes when I'm moving up to the next level? Yes, so sometimes we have the same trouble in the United States that sometimes both the swimmer and their parents understand that this is good enough. I don't need to go any further. And so they stop. On the other hand, it may also mean that they haven't been motivated because either the tasks that they're working on are too easy and they get bored or the tasks are too difficult. And that's why the developmental task analysis is very helpful. Ok. O que ele traz também, isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Onde ele percebe que as crianças, elas podem ter esse tipo de desmotivação, né? Tanto na aula como na troca de nível. Mas uma coisa que ele salientou ali no final da explicação dele, ele entende que muitas vezes a escolha dos exercícios, por ser um exercício muito fácil ou um exercício muito difícil, a criança, ela começa a se desmotivar. Se é muito difícil, é ficar difícil pra mim, eu não gosto de ir mais na aula. Se é muito fácil, é muito fácil pra mim. E também tem um outro ponto que ele traz, é a partir do momento que a criança tem um entendimento que eu já aprendi e não preciso mais. Então é nesse sentido que ele vê esse ponto. But what do you think, Stephen, to fix this motivational problem? Well, remember, we were talking about assessing them and teaching to the individual and then making sure that the activities are the right level of difficulty. If you, if you do that, then most people, what you want the activity to be just challenging enough. It can't be too challenging because then they don't want to do it. But it also can't be too easy. So you have to, you have to kind of walk carefully and I don't, it's, it's a, it's a difficult problem. It's a difficult problem. No, I got it, I got it, I got it, Seth. Então o que ele tá falando é que, de verdade, a gente tem que fazer, como a gente falou antes, a questão do, das avaliações contínuas. A partir do momento que você tem uma avaliação contínua, você sabe exatamente onde é que aquela criança está. E a partir daí você consegue, ele usa o termo challenge, né? Você consegue desafiar a criança de acordo com o que ela tem condição de fazer. Então sempre vai ser um desafio pra criança, né? Ou pro nadador. Porém, é um desafio atingível. Não adianta nada a gente fazer um desafio que ele não vai conseguir fazer. Então a escolha desses exercícios, dos tasks que ele traz muito, né? É isso, a gente encontrar, entender onde o meu aluno tá. E a partir do momento onde eu sei onde o meu aluno está, eu consigo criar aulas ou criar desafios dentro das minhas aulas, né? Onde que eu possa ser motivante. Então a partir do momento, né? Agora a gente também tem que fazer um exercício pessoal aí. A partir do momento que eu percebo que o desafio, ele é inacansável, ele é muito difícil, talvez isso me desmotive um pouco. Então é nesse sentido que ele traz. A gente tem umas escolhas certas, mas as escolhas baseadas em avaliações. Então ele não tem nenhum momento em que ele fala eu acho, eu acho, e não, sim. Ele traz o fato que eu tendo uma avaliação e um entendimento da qual a habilidade daquela criança, eu consigo desafiar ela com exercícios onde vai manter ela motivada. Como ele falou, todo mundo gosta de ser desafiado e conseguir atingir o desafio. Ok, eu acho que foi realmente ótimo. Eu gostaria de você apenas dizer, sabe, suas últimas palavras, dizer adeus para todos, e eu realmente aprecio isso. Depois eu falo de novo. Então, eu não preciso traduzir, ele falou obrigado, ele está muito feliz de ter participado com a gente desde o primeiro momento que a gente contatou o Langerdoffer, ele ficou muito feliz, ele gosta muito da metodologia do Gustavo, gosta muito dos processos que a gente faz aqui. Então, ele está muito ansioso, né, looking forward, tipo, eu realmente estou querendo participar, então a gente vai participar desse curso, mais uma vez que a gente está falando aí. Ele vai acontecer dia 12, 13 e 14 de maio. É um curso online, onde a gente vai fazer uma certificação internacional para professores, né, uma certificação profissional. Depois, provavelmente, aí o pessoal da metodologia vai mandar as informações para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado para todo mundo. Stefan, uma vez mais uma vez, é realmente um prazer estar com você. Estou esperando também falar com você. Uma coisa boa, é sempre que nós nunca paramos nosso relacionamento, eu realmente aprecio isso até agora. e, por favor, se você se manter em paz. E nós sabemos que na União, agora, a disputa é um pouco difícil. but we have our praise for you and your family and just keep safe and you're looking forward to be with you on May all right and my best to Gustavo and thanks especially for Adriano for his help yes you're right we should tell Adriano is helping us on the back ok guys ok pessoal ele realmente agradecendo mais uma vez agradecer ao Gustavo e agradecer ao Adriano Adriano Gomes que está também nos ajudando nessa transmissão obrigado Adriano pela tua ajuda e é isso a gente está aguardando acho que vai ser muito legal esse nosso próximo encontro dia 12 de maio e uma coisa que a gente sempre para vocês entenderem um pouco mais depois que ele veio no nosso encontro internacional ele sempre manteve contato com a gente acho que uma vez por semana ou a cada no mínimo uma ou duas vezes por mês ele manda um e-mail para mim pergunta como é que a gente está pergunta como é que está a metodologia porque realmente ele acredita que o nosso trabalho ele é muito importante e principalmente ele faz muita diferença com as crianças então ele tem o mesmo consentimento e eu também falei para ele para ele se cuidar ele e a família dele que a gente está rezando e que nada aconteça que a gente sabe que os Estados Unidos hoje está sendo muito afetado mas é o momento e isso vai passar tá bom pessoal muito obrigado Stéphane one more time thank you very much I turn it off you here keep in touch we'll be talking soon to talk about our next event in May and just keep safe okay I will see you later thank you obrigado okay see you bye 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 bye